E a gente se espantou, porque a gente botou, abriu o canal, o pessoal começou a se inscrever, não tinha uma aula ainda, isso foi em dezembro de 2016, em janeiro de 2017, o Alan casou, ainda não conseguiu fazer as aulas, foi começar a fazer o negócio lá em fevereiro de 2017, ou seja, dois meses depois, e a gente já tinha ali algo em torno de 100 ou 150 membros, alunos, no Terça Livre Cursos, depois o Terça Livre Cursos se dividiu, o que era Terça Livre Cursos antes virou Terça Livre Escola, como vocês estão vendo aí, que é o que vocês estão vendo, e o Terça Livre Academia, então o Terça Livre Escola e o Terça Livre Academia juntos formam o Terça Livre Cursos. O que é o Terça Livre Cursos? Curso do que, afinal de contas? Curso de tudo que vocês estão vendo aí, História do Brasil, Latim, tem como passar mais rápido? O Estado e a Política Segundo Santo Tomás de Aquino, Terça Livre Academia, Brasil, Terra de Santa Cruz, História do Brasil, Tomismo, com o Alan dos Santos, então assim, todos esses cursos aí, eles estão disponíveis por uma única assinatura, né, acho que esse foi a modéstia, a parte, a inovação que fez com que o Terça Livre pudesse galgar outros níveis, né, porque em vez da gente começar a vender cursos separadamente, né, ah, vai ter curso de tomismo, curso de latim, curso disso, e cobrar diferente preço pra cada um? Não, a gente fez o seguinte, a gente foi, bom, a gente vai ganhar na quantidade, né, e não no valor único de cada um, né, então a gente quer ter muitos alunos, milhares de alunos, né, numa única plataforma, que todo mundo tem acesso a tudo que tá ali, que eles possam ter uma informação, uma formação completa, né, e com isso que a gente fez? A gente fez, a gente criou, que na época eu chamei de uma Netflix de curso, de curso, isso aí, né, uma Netflix de curso, então você paga uma única assinatura de R$ 9,90, no caso do Telescola, e de R$ 49,90, no caso do Academia, porque é mais, é um nível maior, né, é pra quem já tá no nível, né, maior de preparo e de formação, né, você paga uma única assinatura e você tem acesso a todos os cursos, né, essa é a inovação que a gente criou aí com os cursos, com o Telescola e o Telescola e o Telescola e a Academia, tá certo? Então, dá uma passada lá, cursos.tercalivre.com.br, né, é assim que você vai encontrar os nossos cursos e a escola e a academia, tá bom? Não, e olha, vale muito a pena, pessoal, você paga uma mensalidade só, um valorzinho, tipo Netflix mesmo, e você tem acesso a mais de 20 cursos, né, mais de mil aulas, né, ou seja, latim, inglês, espanhol, né, língua portuguesa, tomismo, ou seja, é um negócio assim, muito bom, os professores são excelentes, tá, então vale muito a pena, com uma mensalidade só você vai ter acesso a todos os cursos, né, você não paga cada curso, você paga a mensalidade e você tem acesso a tudo, então entra lá, né, Terça Livre, cursos. Bem, Paulo...